Lá no TTP, tem aventura do dia e muita gente pra você conhecer Pode chamar sua tia, vai ajudar o servidor a crescer 150 mil negues, muita lole pra você comer Muita lole pra você comer Tem merda essa doente Tem aventura do dia e muita gente pra você conhecer Pode chamar sua tia, vai ajudar o servidor a crescer 150 mil negues, muita lole pra você comer No TTP O que é lole? Quando joga o maine, a mina me chamou no bebê Agora a gente namora, o pai tá online Muito obrigado ao TTP E aí, cara? O lole é criança? Por que vocês aprovaram essa merda aí, vocês dois aí, Yuri e Amendoim? Oh, oh 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 Obrigado.